Oi gente, eu sou a Isadora Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, a gente veio fazer uma coisa muito legal. Vocês pediram muito parte 2 da gente jogando aqui dentro desse negócio aqui do robô, do evento de Halloween. Então a gente vai fazer a parte 2, gente. Meio que parte 2, mas a gente vai fazer outras coisas, coisas mais divertidas, né pessoal? É isso aí, galera. Mamãe Gaming tá aqui na área. Tô me achando a gamer do momento. Pessoal, já vai me achando também aqui, produção. Deixa muito like, explode o dedo nesse like aí, galera, porque merece. Se inscrevam no canal, eu até fiz joinha aqui pra vocês, ó. Vou fazer até de novo, ó. É, pessoal, também compartilha, porque de 3 amigos podem chegar pra mais 3 e assim o canal vai crescendo cada vez mais. E também se inscreve, sabe por quê? Porque a gente tá rumo a 30 minutos, tá muito perto, pessoal. Então, por favor, me ajudem a chegar, gente. É isso aí, galera. Olha, gente, mandando a dancinha. E eu tô aqui no coração, no joia, no tchau, num monte de coisa pra vocês também. Olha lá, produção, tô chique. Então bora lá, bora entrar pro jogo, galera. Bora. Produção, como mais uma vez não vai saber andar, que eu tenho certeza. Ah, tá. Fica me julgando aí, me coisando aí, que eu tô coisado, tá? Tá, fica me coisando aí, que eu tô coisado. Nossa, gente. Tem muitos jogos aqui, nossa parada. Tá pensando o quê? Gente, tem muita coisa aqui. Tá pensando que eu sou pouca coisa? Eu sou coisa muita. Agora, onde, onde, onde você está, pessoa, Isadora? Achei você. E como é que a gente entra lá na Paradex, lá do jogo? Você subiu na mesa de jogo, meninas? Amante de educação, não? Você que é minha mãe, mãe. Eita, tinha esquecido disso? Que vexame. Cadê? Tem um robô parado ali. Ele dá alguma coisa, será? Não. Cadê a Paradex que a gente entrou e fez aquele jogo no vídeo anterior? Não põe dentro do jogo. Gente, eu tô jogando aqui pra produção rapidinho, porque a produção, ela é alisada, entendeu? Olha, menina, eu tô aqui do lado afindo, hein? Bora. Não sei nem onde que eu tô, gente. Olha lá, fala, linguarulha. Aqui, olha. Pronto. Agora aperta na manete aqui, produção. produção, a gente tem que correr. Eita, tá passando um monte de gente aqui dentro de mim, aqui. Ô, senhor. Minha filha, pega, aperta na manete que tem no robô aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. E aperta no começar. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Eu sou a cantora. Como cantora, eu sou ótima professora. Gente, faltam 10 segundos. Tá, aí ele vai falar o que a gente tem que fazer? Não, é porque você vai ter que achar. É uma corrida. Não, você vai ter que achar o caminho pra você passar. 3, 2, 1, e agora? A corrida verde é porque você pode passar. Se não tiver, é porque você não pode. Eu vou passar pra onde, minha nossa mãe? Aí eu entro nesse buraco aqui? Ai, menina! Não pula. Como vai se pra pular? Aí, entrei, entrei. E agora? Ai, vou ficar... É cada um por si, produção. Olha, que bonita. Eita. Produção, com brisa! Prisa! Olha, Jesus do céu. Gente, eu vou ganhar essa corrida da produção? Eu tenho certeza. Oi, senhor! Você quer uma escada? Misericórdia, produção! Misericórdia! Eita, que eu vou ficar agarrada nesse chão aqui. Gente do céu, tô nadando. Tá de brincadeira comigo, né? Bora! Bora, Alexandre! Oi, desci da escada ali. Gente, depois eu vou falar que ela não é o boinha, né? Gente, não é fácil controlar esse negócio da Paradex aqui, não. Ai! Tá, aí eu tenho que fazer o quê? Chego ali, dou um pulex aqui, aí eu vou por baixo, eu não sei pular nessas... Acertei! Eita! Eita! Opa, mas a escada é até difícil, hein? Ah, que eu não sei subir nesse negócio, um disquinho, eu vou na escada. E agora? Uuuuh! Ai, o que que eu fiz? Eu tenho que pular nesse buraco aqui, né? Uuuuh! Eu tô ganhando, eu vou ganhar! Olha, eu tô nadando! Tô nadando! Eu também. Nossa, gente, você não tá achando que eu descobri o mundo. Gente, eu tô em pular tudo! Eu tô lá no 60, 59, o que que é isso? Eu tô passando de fase, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar a Paradex. Gente, eu tô me achando. Nadei pra caramba, olha, eu sou atleta, rapaz. Sou sedentária, mas não jogo, eu sou atleta, não fiz. Eu tô lá pro nível 159, 98, 70, sei lá. Ó, ó, como eu pulo. Ó, uuuuh! Ai, eu ia ser alto. Ai, me lasquei. Gente, dá like, porque a produção tá falando de gamer, gente. Eu sou gamer, gente. Vocês não tão atendendo qual é a da parada, não? A produção tá virando gamer, sabe? Ai, cadê eu agora? Eu sumi. Eita, mas eu caí. Ai, produção! Eu tava indo bem pra cá, não? Eu morri! Não, eu morri não. Eu não morro, não. Eu sou... Eu sou a fede... Eu sou a federosa. Ganhei! Ganhei de você! Ô, Marcinho, que você ganhou! Eu não... Eu não pode? Eu passei bem mais rápido. Tá errado nisso? Você nem sabe onde eu tô? Não! Eu desbloqueei tudo pra você ir pra você estar na boca! Você tá de brincadeira. Porque eu ganhei, gente. É porque eu ganhei. Tá de brincadeira. Eu tava no final já, não tava? Mas eu não... Eu sou competitiva. Ai, eu tava no final. Eu sou competitiva. E agora? Vamos pro outro jogo. Vamos. Como é que vai pro outro? Entra na bolinha aqui. Ah, que absurdo! É! Ai, gente! Ai, não. Faltava pouco tempo pra eu ganhar. Eu tava indo bem em zona. Pouco, gente! Faltava três níveis pra ela. Fala sério. E agora? Vamos jogar mais. Cadê você? Então, vamos lá no amarelo, né? No amarelo. Vamos no robô de ouro. Aí faz o quê? Entrei? Entrei e saí. Eita! Tá, e agora? Vamos nesse amarelo. Aí eu clico aqui nele? Não, vamos nessa amarelo. Não, mas eu tô no de ouro. Tem um monte de dinheiro. O ouro aí vai ter que ver a... Eu tô no ouro. Você vai me tirar do ouro pra me botar no problema. Ora! Isso aqui. Isso. E agora? A gente tá na cidade, do lado de fora. Olha essa nave aí que costa que negócio. Eu acho que é. Mas vai passar a nave. Vem cá, vem cá comigo. Bom, galera. Tem uma escola aqui. A Isadora acabou de descobrir. Falou pra eu entrar aqui. Você já tá lá dentro, Isadora? Yeah! Então eu tô entrando, hein? Vamos esperar. Pega o uniforme, produção. Pra você ficar uniforme. Esse uniformezinho aqui? É. Tem um de menino, de menino. Eu já tô uniforme. Aí como é que eu faço? Eu paro ali e... Clico? Não sei como é que eu pego. É, você vai clicar na setinha. Ah, eu tenho que pular? Eita, lá. É o bicho é o mesmo, hein, doido. Ah, mas aí eu não vesti. Vestiu, produção? Olha pra você. Ah, não vestiu não. Não, como é que eu faço? Eu tinha vestido, uai. Ué, eu pulo ali e não era pra estar vestida? Não é pra pular. Você tem que clicar nesse negócio. Clica na vida. Ah, na roupa? É, Tônia. Eita. Menina, eu vesti. Que linda. Eu tô linda. Eu tô rica. O que é que eu fiz? Eu sumi. Você saiu da escola. Você tá sério pra ela. Eu saí. Eu não queria sair. Vou entrar de novo. Agora você vai comer, produção. Ah, eu tenho que pegar o uniforme ou eu já tô com o uniforme? Tô. Aí. Eu bato na parede. Eu vou comer. Oi, amigo. Eu vou fazer comida. Cadê você? Tô no refeitório, menina. Eu sei lá onde que é o refeitório. Entrei na sala de aula. Não tem ninguém na sala. Ninguém quer estudar. Esse menino é meu amigo. Esse Edson aí tá me seguindo. Não sei. Produção, é aqui o refeitório. Você vai comer as coisas. Aqui é outra sala. Olha aqui o meu. Gente, essas salas são muito ch... Ai, bati de frente com você. Uma coisinha aqui é o refeitório. Gente, não tem ninguém que comer. Ah, você tá pulando lá onde serve a comida dessa aí, garota. Já tá comendo? É de graça? É só a gente clicar aqui e come? Ah, pegou o meu. Pegou o meu. Olha, eu tô com o burguinho na mão. Ah, que top. Vocês são comidos pra mim, gente. E aí, como é que eu como? Eu clico no hambúrguer e aí eu vou entrar na minha boca. Que maneiro. Deixa eu pegar outra coisa. E esse negócio aqui, o que é isso? O que é essa Paradex aqui? É leite? Tomei leite, gente. Eu vou pegar o leite de novo aqui porque eu fiquei atrás da bancada. Agora eu vou chegar pra trás. Deixa eu virar pra vocês. Ah, que fofa. Aí você come até explodir. Pode comer até explodir. A minha mãe deixa. É isso? É. Olha, gente. Um monte de fogão lá atrás. Tá a escola vazia. Ai, porque tá todo mundo online. Tá todo mundo online e não tem ninguém, não. Tá todo mundo. Eu sou inteligente. Tá pensando o que? Isso. Qualquer coisa. Não, vambora, Isadora. Vambora estudar. Vamos ver se tem coisas legais. Vamos ver a galera aqui. Deixa eu explorar essa escola. Porque eu sou dessas, né? Ela é dessas, sabe? Eu não vou ficar parada. Opa, não tô baixando a porta. Será que eu saí? Cadê eu? Ai, saí. Agora. Gente, eu quero sair também, meu Deus do céu. Eu quero ver o que mais que tem. Opa, não quero ir pra lanchonete, não. Ali é uma sala, lanchonete. Acabou a escola? Eu vou sair, produção. E esses armários? Eu tenho direito a um? Eu tenho que clicar aqui. Deixa eu ver. Olha o que aconteceu. Olha, eu estou lendo livro. Eu sou muito inteligente. E outro? Eu vou ler dez livros em um minuto. Quer ver como é que eu sou? Olha. Olha, gente. Mais um livro. Olha, eu sou muito inteligente, gente. Eu leio muito. Fechei. Ah, fechei. Eu vou bem no armário dos outros. Também tô lendo livro. Ah, e o armário da minha amiga aqui tem um dado. Acho que esse armário é pra todo mundo. Eu quero o dado, não pode, não? Gente, produção, olha o outro armário. Você pode ler? Olha, aqui tem minha só. Deixa eu ver. Gente, tem muita gente. É legal. Gente, olha aqui no seu armário, produção. O pessoal decora o armário. Pois é. Olha aqui dentro desse aqui, produção. Cadê? Olha, eu estou lendo aqui. Eita, coitou. Depois do dado. Aqui, ó. Tem um biscoito de cocô, tudo ali? Aqui, aqui. O que você sabe? Porque eu não erro. Ué, eu não errei. Não, não consigo não ver, não. Gente, agora não vou parar. Não, não pode ser. E se clicar lá? É uma mochila de cocô, menina. Ah, é uma mochila de cocô. Não, não. Vamos ver, vamos ver. Gente, quem é curiosa igual eu. Só tem livro. O que aconteceu aqui agora? A menina tampou você, minha mãe. Quem me tampou? A menina. Isso é um absurdo. Ora, me tampou. Você me tirou da escola? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. E também já vai se inscrevendo aqui no meu canal, gente. Ativando o sininho das notificações. Isso é muito importante. E também compartilha pra geral, porque de três vão compartilhar pra mais três. E aí o canal vai crescendo cada vez mais, pessoal. Também se inscreve que a gente tá rumo a 30 mil. Então, galera, é isso mesmo. Olha, eu tô me amarrando de ser a mamãe gamer. Gente, vamos criar um canal pra mamãe agora sim. Mamãe gamer. Eu tô me achando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tá sendo divertido, tá sendo... Eu tô aprendendo muita coisa, tá? Tô me divertindo junto com a Isadora. E a gente vai descobrir novas coisas aqui. Mostrar pra vocês cada vez mais, tá? Então, curte muito, muito, muito. Então, vou fugir. Tchau. Não, ela foi embora. Ela me abandonou. Menina sua. Gente, beijo, beijo, beijo. Que eu vou atrás dessa... Não, calma. Ela voltou. Beijo, gente. Tchau pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fugir. Ela foi embora de novo. Ela vai ficar fazendo gracinha com a minha cara. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.